Darcy vai até Elisabetta para falar sobre os seus sentimentos, mas ele que é surpreendido, foto, TV Globo, Darcy, Diago Lacerda, vai, embaixo de chuva, até o cortiço para conversar com Elisabetta, Nathalia Dio. Ele deseja reforçar o que sente pela Benedito e faz uma declaração de amor para ela, mas, no final, é ele o surpreendido. Ela toma coragem e pede o amado em casamento. Aceita, aceita, aceita. Não fala nada, eu quero falar primeiro. Tenho medo que você se antecipe com o que não quer ouvir. E preciso que, antes de suas conclusões, você saiba o que sinto de verdade, ele diz ao chegar. Quando Elisabetta diz que também tem algo importante para falar, Darcy se preocupa, foto, TV Globo, mais uma vez você se precipitou. Darcy, você se precipitou de achar que eu poderia dizer algo que você não quer ouvir, Elisa começa a dizer. Ela, então, pega uma caixinha com alianças, se ajoelha e faz o pedido de casamento. Elisa toma coragem e faz o pedido. Que fofa. Foto, TV Globo, Darcy e o Liançon, você quer se casar comigo? Ela diz. Aceita logo, Darcy. Viva número da Lise. Não perca a cena em orgulho e paixão e acompanhe os bastidores da trama pelo que sou.